Olá Guerreiros eu sou Thiago Furacão seja bem-vindo a mais um vídeo galera meu amigo Fernando trouxe eu e a Thaís aqui em uma lenda nova uma casa dizem que é assombrada conhecida como a casa da Mega Sena né Fernando? Isso é a casa da Mega Sena. Qual que é a história aqui do local? Conta aí pro pessoal. Pessoal essa casa aqui é o seguinte Thiago aqui morava um homem chamado aqui Seu Francisco né? Seu Francisco. Ele morava ele e a esposa e tinha dois filhos. Aí ele sempre que era acostumado a jogar nesse negócio da Mega Sena, esse negócio de loteria aí, aí ele ganhou. Ele ganhou na Mega Sena? Ele ganhou, aí os bandidos ficam sabendo que ele, no tempo antigo o pessoal guardava o dinheiro em casa, aí os caras ficam sabendo e veio. Você tinha falado que ele ganhou, mas ele continuou com a vida dele aqui normal né? Ele continuou e aquele povo com as tais de guardar dinheiro em casa, então os bandidos ficam sabendo, veio aqui, assaltou né? Ele queria defender a família. Você falou que fizeram a mulher dele de refém? Fizeram os filhos né? Os dois filhos de refém, a mulher dele e ele quis defender a família e os bandidos mataram ele aqui nessa casa. E a família daí, sobreviveu? O que aconteceu? A família ficou aí, eu acho que foi embora né? Desgostou aqui do local e foi embora. Ah, eles abandonou. Abandonou aí. Mas é assombrado aqui? Diz que é assombrado e o espírito ficou revoltado né? Seu Francisco, seu Francisco ficou revoltado. Hoje a gente veio pra dar uma explorada aqui no local e quem sabe a gente voltar de noite, de madrugada pra fazer a investigação e ver se tem alguma coisa aí mesmo né? O pessoal mesmo fala que aqui é bem terrível mesmo, porque ele fica aqui por ser né? Ele ficou revoltado aí que fizeram aí né? E não é uma casinha simples né? Já dá pra ver que é uma casona. É, mas a casa ele já tinha antes de ganhar na Mega Sena. Não sei se era dele, mas eu acho que era dele sim, Thiago. Essa casa aqui. É pessoal, aqui é uma casa muito conhecida né, Fernando? O pessoal fala muito aqui na região, a casa da Mega Sena. Porque é uma casa abandonada. Antigamente, eu acho que ele foi muito conhecido né, por ter ganhado né, Thais? Eu acho que ele ganhou, ele deve ter falado que ele ganhou e os lados que é isso. É, o pessoal inocente né? Eles falam e os bandidos bem, ele fica acima. Bom pessoal, deixa muito like, se inscreve no canal e venha conhecer a casa da Mega Sena. Nossa, olha essa casa né? E não tem mais janela né? É, vamos dar uma olhada ali atrás da casa? Parece uma casinha grande hein? Olha, parece que tem até o lago. Lago? Ah, tem mesmo. Olha, coisa linda hein? É. E tá o tempo de chuva gente. O Sr. Francisco, ele tinha uma visão bonita aqui em casa. Tinha, rapaz, aqui era gostoso né? Top velho. Aqui não dá para nós ir mais né, tá? Tá bom, vamos ver aqui ó. Será que ele era o dono aqui da propriedade? Que tal, o Thiago, eu acho que ele morava aqui. Ele morava um cara muito, muito simples. Eu acho que ele cuidava aqui, né? Ele tinha um caseiro assim. Depois comprou, vocês falam? Ou não, nem chegou? Não sabe né? Se ele chegou a usar né? Porque os bandidos... Cara, ele chegou e ele continuou na vida dele simples aí né? É, no sítio. E eu acho que não dá para ir aí não, amor. Olha essa plantona aí. Olha o facão, deixa ele cortar, Thiago. Olha o Fernando brincando no caminho. Aí ó, por isso que é bom o facão. É um pezinho de goiá. Cheio de mata. Ih, não vai dar para entrar aqui não, gente. Dá para abrir um caminho aqui, né? Fernando do céu, cuidado com cobra, cara. Nossa senhora. Olha o sofázinho do seu Francisco aqui, hein? Aqui ó. Seu Francisco, por um dia da tarde, devia sentar aqui, ó, tomar um cafézinho, só ficar olhando, ó. Verdade. Sítio aí. Então? Gostoso aqui, né? Aí tem o resto da varanda aí. Estou com medo de pisar aqui, cara. Mas será que ele ganhou na Mega Sena Supremo máximo? Será? Eu acho que foi, Thiago. Caraca. O pessoal falou que tinha que ganhar uma bolada, hein? É que foi conhecida, hein? É, então. O jogador da Mega Sena, né? Bom, a bolada é boa, hein? Olha lá que dedo. Tem um sofadão aqui, né? Nossa, meu sonho era ganhar num jogo assim de Mega Sena. Imagina. Eu acho que o dinheiro que ele tinha, né? Ele comprava tudo que tinha pela bolada. Imagina. Eu acho que não deu nem tempo, né? É. Os caras já vêm pra cima. Essas pessoas simples, né? Talvez saia... Tinha muita amizade, né? Pessoa antiga tinha muita amizade, né? Tinha muita amizade. Tinha um bicho ali, ó. Tem um urubu ali que já... Já foi dessa pra melhor. Não pode mostrar muito ainda. Aham. Olha, tem uma janelona aqui. Ele tá bem? Olha esse teatro. Tudo colorado. Caraca, cozinha aqui enorme. E é de laje, gente. Olha, tem uma janelona aqui e outra aí. Cozinha enorme aqui, hein, Fernanda? Eu acho que a cozinha e sala aqui, não é não? Ah, você acha que era dividido? É. Ah, pode ser mesmo, né? Sala e cozinha junto, né? Sala e cozinha junto. Sala e cozinha junto. Eu acho. Verdade. Piso, ó. Ah, é uma casinha boa, gente. De laje. Boa, boa. Boa mesmo. Top. Olha o banheirão. Banheirão, né? Só cada um também. De laje também. Entra e mostra tudo. Esse negócio verde aqui, eu acho que é bolor. É bolor, buqueta. Negocinho de sabonete. A gente pendura a toalha, pendura a toalha. Tem um cabide pendurado. Esse aqui é um cabide antigo. É cabide? É. É um cabide. Antigão, hein? Caraca, e cê? Quer levar, Thiago? Pra cê pôr as suas roupas? Cê é louco. Aí o Francisco te acompanha. Vamos embora. Aqui é um quarto, ó. Será que esse aqui era o quarto dele? Será que esse aqui era o quarto dele? Não é? Será? É um quarto bom, né? É. Olha lá, galera. Olha lá, Thaís. Tá vendo? Bonita, né? Some dele. E a Mata tá tomando compra. Mas eu achei. Se não comprou de comprar, né? Tá bolada, né? Tá. Pessoal, como o Fernando passou a lenda pra nós, a gente não sabe muito. O Fernando também não sabe, né, Fernando? Passaram um pouco da região. Passaram pra você que era a casa da Mega Sena, que ele tinha ganhado e que ele foi assaltado e faleceu, né? Nossa senhora. Falou assim, ó. Você não sabe que era a casa da Mega Sena? Daí a gente perguntou a respeito. Aham. Aí falaram o local. Tá bom, tá bom. Tem gente que vê, hein? É. 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 Bom, acho que deu como aí tem. É visto também aqui. Ah, as portas eram... Ah, aqui é um quarto grande. Ah, aqui é um quarto grande. Era um guarda-roupa. Nossa, era um guarda-roupa, ó. Se foi com o tempo. E isso daqui, ó. Isso aqui era o quê? Poxão? O que era isso? Pai, saí bicho daí, ó. Socorro. E as janelas, foi tudo que há? Um quarto. Um quarto, tudo que há. Ah, o pessoal hoje que vê que dá pra aqui fazer dinheiro. Para. Pode ter uma coisa embaixo aí, cara? Tá vibrando aqui, cara. Tá cheio de abelha aí, mano? Será? Deus me glira. Eu também tenho esse celular. Você vai levantar ele? Não, levanta não. Se for abelha... Ou tem um celular ali, porque tava vibrando. Te juro por Deus. Celular não é, mano. É a bia que tem ali embaixo. Não, não vai ser picado. Não, escuta, escuta. Eu escutei. Conta. Não, mas esse é daqui. Tava vibrando ali. Aqui debaixo, né? É, você sentiu? Sentiu. Ah. Sério? Nossa senhora. Que grande, hein? Caralho. Você chegou a ver? Sim. Meu Deus. Nossa, velho. Eu falei pra vocês não mexer. Te juro por Deus que vibrava igual um celular, tá? Eu tava em cima e vibrava igual um celular. Você chegou a sentir vibrando? Vibrava igual um celular, cara. Olha aqui. Cheguei a empiar. Tivemos que sair correndo da casa da Mega Sena, cara. Galera, olha aqui. Véi, se eu morro... Não é uma picada. Eu vou apostar na hora, fi. Tiju perdeu desse tamanho assim, ó. Deus me livre. Pretão, não era? Parece que tá voando lá, ó. Não tá? Ó. Eu sentei, eu tava bem em cima dele assim, ó. E eu senti vibrando. Eu pus até a mão assim pra ver se era o meu celular. Uhum. Não era. Caraca. Ai, meu Deus. Eu tenho falta de ar. E eu fiquei esperando, esperando, esperando. Deus meu Deus. Começou a vibrar, cara. Nossa, tá empesteado, velho. Desse tamanho seu cavalão. Já vem pra cima, hein. Já vem, cara? Não sei não se vai dar pra voltar, hein. Ah, então. Vai ter que esperar uns duas semanas, três semanas pra amenizar. Amanhã não dá pra vir, não. Galera, eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Não conseguimos ficar na casa da Mega Sena. Véi, te juro, mano. Você não pegou na câmera aí, mas, ó, te juro, desse tamanho assim, ó. Parece que eu tô vendo lá, ó, na janela, voando. Ele tá aboroçado agora. Empesteado, tá? Empesteado. Será que você conseguiu filmar? Não sei, Thiago. Caraca, velho. E eu te juro por Deus que eu tava em cima, vibrava. Parecia que tinha um celular. Eu tava em cima de um celular vibrando. Tanta vibração que tava. Acho que eles mexeram nas asas porque eu tava em cima. Uhum. Galera, ó. Encerrado por aqui. Tamo junto. É nóis, falou. Fui! Entendi 손 Entendi. T unch 육 told é um celular virtual little jola virtual ou via para os caminos. T��os camera nos inscrito o lan em cima. Tornado por aqui né. Tornado por aqui. Tornado por aqui. Tornado por aqui.